Fala tio Chico, boa noite. Boa noite. Fala aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha questão é o seguinte, eu preciso de uma moto que me atenda durante o dia a dia, que seria mais ou menos uns 15 quilômetros diários dentro da cidade, e que seja possível também eu fazer uma viagem, que seja confortável, uma viagem mais ou menos até a Bahia, que seria mais ou menos todo mês, ou talvez um mês sim, um mês não, acredito eu. E eu me deparei com a Saara, eu gosto muito desse visual da Saara, de uma moto antiga, sabe? Parece ser confortável. Eu até cheguei a conversar com pessoas que entendem na moto, e encontrei um mecânico bom aqui na minha cidade. Mecânico de confiança. Então, quer saber se você recomenda nesse caso, de já ter um mecânico que saiba mexer na moto, ou se você acha que seria melhor pegar uma moto mais, que seria uma manutenção um pouco melhor, um consumo um pouco melhor, por exemplo, uma Twister, ou uma Intruder 250, porque a Intruder eu acho linda, 250, eu gosto muito desse estilo custo. Meu Deus. Então, queria saber o que você recomenda, ou se você tem outra recomendação. Falou, tio Chico. Um abraço. Um beijo, meu querido. Infelizmente, Fossete, a galera que está sem dinheiro agora, vai para o desespero e pega a moto velha, né? O que eu quero te dizer é o seguinte, o preço das motos não aumentou? Não cai na ilusão de achar que só porque o preço das novas aumentou, que peça não aumenta. Peça aumenta, cara. Tudo aumentou, peça aumentou, manutenção aumentou, óleo aumentou, tudo aumentou. Então, se você vai comprar uma moto velha, a moto velha, ela requer mais manutenção. E é uma manutenção periódica em menor tempo. O tempo de manutenção periódica para uma moto mais velha é menor do que o de uma moto mais nova. Você tem que ter mais atenção nos itens, até porque é uma moto velha. A não ser que você troque absolutamente tudo da moto, bote motor novo, só o chassi da moto velha, chassi e carenagens. O que não é o caso. Então, uma Saara é uma moto que vai beber, bebe para baralho. O consumo é alto. Se eu, que tenho uma moto que faz 30 km por litro até 100 km por hora, que é a Himalayan, eu já estou fazendo as contas aqui da viagem que eu vou fazer mês que vem para Curitiba, eu já estou com o Fufu no ponto. Porque eu vou gastar uma pá de dinheiro de gasolina. Imagine você que quer viajar com uma Saara. Que deve fazer no máximo, estourando 25 km por litro. No máximo. Tá? Moto carburada, velha. No máximo, cara, assim, na melhor das hipóteses, 25 km por litro. A minha moto, que é a Himalayan, pesa mais de 200 kg. É uma moto que tem 24 cavalos. A relação peso-potência dela é péssima e, ainda assim, ela tem um consumo bom. Entendeu? A moto é muito econômica. Imagine a sua, que é mais leve do que a minha e um pouco mais leve, mas é uma moto velha. Então, cara, e aí você vai contar peça, pneu e tudo mais. Eu lhe digo, não vale a pena. A longo prazo, quando você faz as contas, o que você gastar em, sei lá, eu não digo nem 12 meses, mas o que você gastar com essa moto em 24 meses, você poderia comprar uma moto zero e fazer a manutenção de 12 meses. Você poderia ter comprado, sabe, juntado a grana, comprado o valor que você gastou na moto usada em 24 meses de manutenção. Só de manutenção você podia ter juntado mais um pouco e comprado uma moto mais nova ou zero e feita a manutenção por 12 meses. Mais ou menos isso que você vai gastar. Então, eu sou a pior pessoa pra lhe recomendar, porque eu sempre tive moto velha e eu sei o quanto eu penei e o quanto eu gastei com moto velha e hoje eu me libertei disso. Eu não quero saber de moto velha, tá? Não quero. Não quero, não vale a pena, não tem custo-benefício. Fora também o fufu no ponto numa viagem. Você não sabe quando a moto quebra. Você não sabe quando é que a moto vai quebrar. Então, assim, Honda Saara, 350, 98 uma moto dessa. E olha lá, velha pra caramba. E aí você vai pro Intruder 250. Essa moto nem peça de reposição tem fácil. Então, se quebrar no meio da estrada uma peça de reposição, e aí, como é que você vai comprar? E aí? Você vai fazer como? É linda a moto, é linda. Eu não confio em viajar com uma bosta dessa. Se quebrar. É linda pra você mostrar, pra você sair charlando, assim, passeando na cidade, mostrando que é uma relíquia e tal. E só. Tá? E uma Twista 250 já é melhor. Mesmo uma Twista 250 2008, já é uma moto que você acha peça aí em qualquer biboca. Twista 250. Problema é consumo, tá? Consumo alto. 25 km por litro na rodovia. O que eu lhe recomendo? Pega uma moto nova, uma Lander, uma XRE mais nova e tal, pra viajar, entendeu? Eu não recomendo, cara. Eu não recomendo. E tem muita gente que acha que eu não gosto de moto velha. Ó, porque o brasileiro tá lascado. Ô, Zé, mas você tem que pensar. É porque o brasileiro, além de burro, lascado, ele não sabe fazer conta. É analfabeto funcional. Não tô dizendo que é você não, tá, amiguinho? Não tô dizendo que é você não. Tô dizendo geral. É analfabeto funcional. Não sabe fazer conta de somar, dividir, subtrair, multiplicar. Não sabe, pô. Os caras não sabem fazer conta de fazer, assim, um planejamento de 12 meses, 24 meses, fazendo manutenção numa bosta velha. Dá pra ele pegar uma moto nova e ter mais economia. É isso. Por isso que muitas pessoas se dão bem quando querem fazer uma viagem longa. Há exemplo, vou dar exemplo de alguns viajantes aí. Pega uma moto nova, que não quebra. Não vai dar problema. O cara vai lá, compra uma moto, uma Lander. O Prezi mesmo, ele escolheu uma Lander. O Prezi já viajou com um monte de moto aí. E já teve várias motos. E agora ele decidiu fazer uma viagem pro Alasca. Ele já tá viajando. E ele decidiu fazer com uma Lander. Uma Lander 250, zero quilômetro. Ele tirou a moto zero. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter dor de cabeça. E se tiver dor de cabeça, a manutenção é mais barata. E é uma moto nova. Diferente de você comprar uma moto velha, que vai quebrando, se desmantelando toda no meio do caminho. Você não tem garantia de que a moto vai tá boa. Uma moto nova, mais barata, você vai ter pelo menos a certeza que a moto vai quebrar. Ou não vai quebrar, ou vai quebrar menos. E que a manutenção vai ser mais barata. Do que você pegar uma moto que não tem mais peça disponível, saiu de linha há pelo menos aí duas décadas. Então, não vale a pena, tá gente? Não vale a pena. Pensem nisso, tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.